Vamos lá então de ofertas, de oportunidades de emprego pra você que tá desempregado, pra você que quer empregar também, manda sua mensagem pra nós, a gente faz questão de anunciar, gente, é emprego! Bora trabalhar, fazer a economia girar, afinal é muito bom poder chegar no fim de mês, tá lá ó, caindo o ordenário, plim, 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 bufufa! E ó, a primeira oportunidade de emprego é para repositor. O valor do salário, R$ 1.500,00, mais hora extra. O telefone pra contato é 67-99-975-3298. 99, tá aí na tela aí, pra você que tá me acompanhando, pra cultura, é o seguinte, 9-9975-3298, é para trabalhar em supermercado aqui da cidade. Repositor, valor do salário, R$ 1.500,00, mais hora extra. Continua aqui, chegando aqui agora, a segunda oportunidade de emprego pra essa segunda-feira. A tendente, valor do salário, R$ 1.700,00. Telefone pra contato, 9-987-15339. 9-987-15339. A vaga é para trabalhar em uma lanchonete no centro de Três Lagos. Então, você que quer trabalhar como atendente, o salário tá bom, ó, R$ 1.700,00. Já pensou? Basta entrar em contato com este telefone, 9-987-15339. E fechando o nosso balcão de empregos, a terceira oportunidade desta segunda-feira, vendedor. Salário, R$ 1.400,00, mais a comissão. Telefone pra contato é 99-148-4670. 99-148-4670. A vaga é para trabalhar em uma loja especializada em tintas. Então, se você tem experiência no ramo de vendas ou quer aprender, basta mandar a sua mensagem, ligar e combinar o horário pra entregar o currículo e participar de uma entrevista e, se Deus quiser, já começar essa semana mesmo a trabalhar. Já pensou? Bacana, hein? Então, tá aí as três oportunidades de emprego dessa segunda-feira. Lembrando que, assim que terminar o TVC agora, dois minutinhos já estará disponível em nosso portal RCN67. Gente, nós tivemos uma resposta de um empresário aqui de Três Lagos na semana passada. Ele falou assim, olha, que bom que vocês anunciaram. Eu anunciei três vagas e as três vagas foram preenchidas por pessoas que estavam acompanhando o TVC agora. Bacana, né, gente? Então, assim, ó, se você é empresário, manda pra cá, tá precisando aí, é contratar, pode mandar pra cá essa vaga, diga aí o telefone pra entrar em contato, o valor do salário que nós fazemos questão de anunciar pra vocês. Tá certo? Boa sorte pra quem for se candidatar a uma dessas vagas.